Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, e gente, o vídeo de hoje vai ser top, por quê? Hoje eu vou realizar um sonho da Mari, e gente, pra quem conhece a Mari de perto e até eu acho que na internet sabe que o sonho dela de carro era comprar, tipo assim, por exemplo, agora o Mini Cooper, e depois lá na frente pra realizar o sonho mesmo que ela tem da vida dela, é numa Evoque, e gente, eu decidi presentear ela no aniversário dela o aniversário dela daqui a sete dias, inclusive quando você vê esse vídeo, eu acho que já vai ter passado o aniversário dela ou não, né, Cozinha? Ou não, e gente, eu acredito que ela vai gostar demais, o Rodrigão tá aqui também, e aí, Rodrigão? Esse aí é o homem, esse aí é o homem, tá aqui com a gente ainda não, Rodrigão? Só na... Pá, chegou aqui, filho? E, gente, eu acho que ela vai ficar muito feliz, não sei qual vai ser a reação dela, se ela vai chorar, se ela... Eu não sei, eu tô com medo dela não chorar, Cozinha, dando a olhar, tipo assim, nossa... E, tipo assim, gente, a gente passava assim na rua, e ela falava, nossa, olha que lindo, nossa, meu sonho esse carro, nossa, meu sonho, nossa, eu vou trabalhar muito e vou comprar esse carro, e tal, tipo assim... E ela sempre falou isso, sempre admirava o carro e tudo mais, e, gente, eu acho que ela vai pirar com esse presente, e acompanha aí até o final do vídeo esse presente, eu vou lá buscar ela agora, inclusive, porque a gente vai sair pra resolver uns negócios e tudo mais, vamos passar o dia fora, e a gente volta mais tarde, e aí a gente vai gravar, ela vendo o carro, recebendo o carro, mandei fazer com o laço todinho vermelho e tudo mais, inclusive, os meninos estão numa correria do caramba pra trazer o carro todo pronto, porque eles pegaram o carro hoje cedo, inclusive, mandar um abraço aí pro Douglas, da Gerlac, mano, tá correndo pra caramba pra resolver esse negócio do carro, ele pegou hoje cedo, já colocou pra lavar, já fez toda... Nossa, tudinho, até pintou algumas coisinhas que eu tinha pedido pra ele pintar, pra deixar todo black o carro, outros, mano, uma correria do caramba pra entregar esse carro pra ela e também colocar um laçozão vermelho. Então, gente, acompanha até o final do vídeo, e tamo junto, vamos lá, forte abraço. Já vamos cortar, né, pra comprar logo quando ela for receber e for ver o carro, então, bora. E aí, Rodrigão, tá bom, filho? Tá, Vimei. Ela tá assim, por quê? Qual eu tô fazendo aí? Vamos ver. Que vídeo? Você vai me trolar? Não. Por quê? É um presente. Eu falei um presente pra você, mano. Você não é maluco. Juro por Deus. O que que eu achar, Rosinha? Gabriel, você não é maluco, não, da cabeça. Você não é doido, não. É seu, juro por Deus. Para, gente. Cadê a chá, Rosinha? Mô, para de mentir. Juro por Deus. No seu nome. Juro por Deus. Juro por Deus. Pela minha vida. Mô, você é doido. Juro. Eu não tô acreditando, não. Ele tem a cabeça, gente. É sério? É lá o quê? Mô, você é maluco. Quê? O quê? Minhas pernas tão tremendo. Até eu tô tremendo, meu viado. Mô, você é doido. Oxi. Olha que o Oxinho chorando. Vai chorando. Mô, para. Não tá colocando, não. É seu, gatinha. Como assim? É seu, cara aí. Vai lá ver. Calma, eu não consigo nem andar. Minha perna. Viu, por Deus. Minha perna tá tremendo. Pô, por dentro é bonita, hein, mano. Gente, como assim? Eu peguei do jeito que você gosta, com o banco giro. Mô, isso daqui não é uma bolsa, não. Vai lá ver, gatinha. Vai, velho. Não. Gente, o que é isso? Você é maluco, que é frio, meu. Amigo. Eu tô sem reação, juro. Então que é verdade, amiga. Você jura por Deus? Juro por Deus. Não é o carro que ele vai dirigir? Não. O outro foi comprado já também. Chega segunda-feira. Esse é seu. Blindadinho, ó. Blindadona. Ó, aperta o freio, mano. Vamos ligar o carro. Vai, aperta o freio, meu. Perto do meio. Olha isso aqui. Juro por Deus. Eu tô tipo assim, não tô... Aperta do meio. Aqui do meio. Ali, ó. Esse aqui, amor. Você é maluco. Amiga, eu também fiquei sabendo ontem, tá? Amigo, eu tô sem reação. Eu fiquei sabendo ontem, eu tô aqui desde cedo. Que os meninos veio trazer. Amor, você é maluco. Olha isso aqui. Juro por Deus, eu tô tremendo. Eu tô sem reação. Meu Deus. Sérgio, você é maluco. Como não gostou, meu Deus do céu? Gente, eu vou cair duro aqui. Calma. O nenê, a baby shake. É sério, amiga. Os documentos estão até aqui, ó. Mano. Eu chorei logo que chegou, amiga. É porque você merece, caralho. Tô passada. Não, deixa eu chorar. Por quê, meu gatinho? Você é maluco. Por quê? Você merece. Eu não mereço tanto. Merece sim. Pode que merece. Eu te amo. Você vai filmar eu chorando. Sério, olha isso, cara. Como assim? O quê? Você é doido. Por me aturar demais, entendeu? Gente, eu vou... Tô caidura, juro. Ai, vai filmar eu chorando. Meu Deus, esse menino é maluco. Sério, amor. Eu te amo. Eu te amo. Você é incrível, sério. Nunca imaginei. Meu Deus. Olha isso, Rodrigão. Tá vendo desde lá de São Paulo. Como assim? Não, a gente tava em São Paulo. A gente tava em São Paulo. Aí ela falou assim. Aí ela viu uma Evoca. Eu falei assim. Nossa, carro lindo. Eu falei. Isso é o seu sonho, irmão? É o meu sonho. Eu falei assim. É bonito, né? Aí ela olhou o Mini Cooper. Eu falei. Você prefere esse Mini Cooper? Olha a Evoca. Ela falou assim. Ah, eu prefiro a Evoca. A Evoca é mais cara, né? É mais fácil. É um sonho, né? É lá na frente. É difícil e tal. Não sei o quê. E eu, caramba, mano. O carro já tá lá na garagem de casa. Meu Deus do céu. Mandei botar um lacinho. Pô, não. Que os caras chegam. Eu fiquei em choque, hein, mano? Falei. Caralho. Os vão pretão. Blackzão. Do jeito que você gosta. Agora tem que fazer, amor. Um vídeo pro seu canal botando o teto rosa. O banco rosa. O banco eu já peguei gelo porque você gosta do medo. Não, eu sabia que ele ia pegar um carro, mas um carro dele pro Rodrigão dirigir, né? Gente, como assim, mano? Você é maluco. Eu peguei o carro pro Rodrigão dirigir, mas eu peguei o pro seu também. Juro, eu tô sem reação. Porque, tipo, lógico que sempre foi emoção em ter um carro, mas eu não imaginei que eu ia ter um agora, né? Eu achei, poxa, eu vou ter que trabalhar muito ainda pra conseguir um carro desse. Caraca, amor. Um presente pra você, tá, minha gatinha? Amor, eu te amo. Eu também te amo. Eu te amo. Agora você precisa me ensinar a dirigir, né? Pra eu não sair matando as pessoas na rua. Na verdade, por enquanto, eu vou ensinar ela, né? Dirigir, tudo, o carro. Então, enquanto isso, quando ela for sair com esse carro aqui, o Rodrigão vai no piloto, né, mas assim que ela tirar a carta, ela dirige o carrinho seu. Gente do céu, eu tô chocada. E é isso. Não, minha cara deve estar horrível. Gente, ó, eu queria agradecer também aqui, logo no vídeo também, queria agradecer o Gerlake, o Douglas. Gente, ele preparou o carro todinho pra Maris. Olha o cheirinho que tá, tá vendo, amor? Tá. O cheirinho, meu, deixou o carro brilhando. E é da cor que eu gosto aqui dentro. Pedir pra ele fazer tudo, meu, deixou os bancos, meu, deixou o carro. Mano, inútil foi muito rápido. Eu nem olhei direito, gente, eu tô tão... Que lindo aqui dentro. Aqui tem as luzinhas aqui, amor. É da cor do seu. É. E, gente, o Gerlake, então, foi um cara que me fortaleceu pra caramba, tá? Então, é daqui de Jacareí, do lado da minha cidade, mas do Brasil inteiro, o cara é monstro aí. Então, Douglas, obrigado, viu, mano? E, amor, quer ver o carro por fora? Nossa, vem. Gente, nossa. Agora caiu ali, juro, minha pele abriu tanto. Nossa senhora. Que lindo. Que lindo, cara. Acho que eu vou dormir dentro do carro hoje. Maravilhoso. Agora eu vou dirigir por aí, gente. Tá belo. Você não pode ficar igual no GTA. É, não vai dirigir igual no GTA. E, gente, ó, seguinte. Esse vídeo aqui vai finalizando por aqui. O presentão pra minha gata, você gostou, amor? Nossa, gostei, amor. Pelo amor de Deus. É o melhor presente da minha vida. Depois da Bela, é claro. Então, gente, esse aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Um presente aqui pra minha gata, pra ela estar andando aí nos trinques, né, no Conformes. Apaixonada. Que é o que ela merece. Que é uma menina que batalha demais todos os dias. E também me ajuda demais. Me ajudou demais no crescimento, na minha cabeça, em várias coisas. E merece esse presente. Então, eu te amo, gatinha. Você é a pessoa mais incrível que eu já vi na minha vida. E não é por causa disso aqui, não. É pela pessoa que você é, de verdade. Ai, coisa linda. E é isso, gente. Arrasta o pé. Tô até a pessoa aqui, gente. É, cheguei cansado. Ainda tô bravo por algumas coisas aí que aconteceu. Não foi camada. Agora eu fiquei feliz. Mas é outras coisas aí do dia a dia. E, rapaziada, se inscreve no canal. Deixa aquele likezão. Que a gente vai trazer muito conteúdo top. Vocês estão vendo aí. Eu tô tentando trazer conteúdo aí. Tô trazendo quantos, qualzinho? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Mas, gente, eu vou tentar trazer mais pra vocês. E é isso. Tamo junto. Forte abraço. E valeu. É nóis. E agora eu tô um nojo, gente. Ai, meu Deus do céu. Agora pode falar a verdade. Pode devolver a chave. Pode falar a verdade agora. Não, porra, brigando. Tu fez eu chorar, não, né? Tô brincando, minha gatinha. É seu. Nossa, eu chorei. Tô brincando, minha gatinha. Talvez eu não tivesse feito isso. Eu me mato, mano. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.